Ei, Mr. Becky, I got a lemon, let's get started the party! I want a lemon, I want a lemon, I want a lemon, I want a lemon. O rádio me amaákotiar, O cib кв Robertsi nos trabalhou. O rádio me amaikasu. O rádio me ama equationado. O falso assim pode fazer a coisa assim. O rádio me amaeso assim. Qual é termina, o caso você quer queve. Nessem ayu me dan, sahai kawa kiptu Alitayi halinu, ya lanchu vatu 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 Alitayi halinu Alitayi halinu, ya lanchu vatu 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 I kiss you baby I love you, I love you I miss you, I miss you